Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje neste mês especial que a gente está comemorando a celebração do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o mês da mulher, né? E eu estou trazendo aqui nas Pessoas Inspiram convidadas muito especiais, inspiradoras, para falar um pouquinho para a gente sobre esse universo feminino e também sobre algumas pautas relevantes. E hoje, gente, a gente vai falar sobre sustentabilidade e ESG com a doutora Gisele Victor Batista, eu já vou chamar ela aqui. Seja bem-vinda, Gisele. A Gisele é top voice sustentabilidade e LinkedIn creator, diretora na Árpia Meio Ambiente, especialista em ESG e sustentabilidade, consultora, palestrante e mentora. Aonde, gente? Na cidade maravilhosa. Florianópolis, né, Gisele? Seja muito bem-vinda para que as pessoas inspiram. Olá, Eliane querida, muito obrigada pelo convite. Olá a todos e todas também que estão aqui nos assistindo. Muito bem, muito bem. Então, hoje, gente, olha só, pensei em falar um pouquinho com a Gisele sobre essa temática super relevante, né, nas organizações, no mundo que a gente vive, né, mas antes eu queria que a Gisele se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre essa trajetória e como o ESG, como a sustentabilidade entrou na vida dela. Perfeito. Na verdade, eu sempre estive conectada à questão da sustentabilidade. Eu nasci no interior de Santa Catarina, então ter a natureza próximo a mim, isso era muito relevante. E depois acabou coincidindo que eu fiz geografia, sou geógrafa de formação, tenho mestrado em análise da qualidade ambiental, o doutorado eu fiz na engenharia civil, voltado muito para essa questão de gestão territorial. Então, a carga técnica, acadêmica, vivência e experiência com a sustentabilidade sempre foi muito presente, sempre fez muito uma parte da minha vida. E mais recentemente, eu fiz dois MBAs, um eu fiz em gerenciamento de projetos, em virtude dos projetos que eu estava trabalhando na época, precisava de métodos e ferramentas para administração desses grandes projetos, né, tive oportunidade de licenciar projetos de aeroportos, rodovias, ferrovias, grandes projetos. E mais próximo, eu fiz um MBA em finanças, onde eu fui estudar a sustentabilidade no mercado financeiro, a gente está falando aí do recorte de 2017, ninguém nem ouvia falar sobre ESG no Brasil e o meu MBA foi justamente isso, tentando entender a sustentabilidade como um ativo tangível e intangível, né, aquilo que a gente pode mensurar e não tem preço que pague dentro das organizações. Então, e mais recentemente, fui contemplada com o título de Top Voice pelo LinkedIn Brasil, voltado para esse recorte da sustentabilidade ESG, pela produção de conteúdos e pela contribuição que eu tenho com a rede em relação a essa temática. Muito bem, muito, muito legal, né, e como essas coisas, né, se misturam, né, Gisele? Eu sempre digo, né, quando a gente começa a conhecer mais as pessoas, a gente vai entendendo que as temáticas, elas já fazem parte da nossa vida, como tu mesmo falou, né, que é tão natural, né, a gente seguir um caminho, esse fluxo, né, que traz aí para os nossos negócios, para os nossos projetos, né, o que a gente faz de melhor e o que a gente acredita é trabalhar com propósito, eu sempre digo isso, né. E, Gisele, eu queria te perguntar uma outra coisa, agora, para quem está nos ouvindo, nunca ouviu falar sobre sustentabilidade, não sabe o que é ESG, parece que é coisa de outro mundo, explica para nós, aqui rapidamente, qual é a diferença entre um e outro, é responsabilidade social, faz um overview aqui dessas temáticas que são tão relevantes, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, né, do que a gente está falando. Perfeito. E eu vou aproveitar para dar o exemplo de uma árvore, ok? Eu venho dessa área ambiental, então, para ser mais didático, para que a gente consiga entender sobre tudo isso. Imagine uma árvore enorme, um tronco e as suas raízes. Quando a gente fala em sustentabilidade, em bem do coletivo, em justiça social, justiça climática, justiça ambiental, colaboração, a gente está falando de um tema maior que é o tema da sustentabilidade. Ele é o grande guarda-chuva que a gente tem dentro desse mundo hoje, né. Então, nesse tema, a gente pode colocar sobre economia circular, sobre inovação social, responsabilidade social, está tudo dentro desse guarda-chuva da sustentabilidade. Mas ela é inatingível. Por que ela é inatingível? Porque eu sempre posso fazer melhor. Então, a gente vai, trabalha, né, e realiza projetos ou realiza ações, políticas públicas, e nunca vai alcançar, ela nunca vai se esgotar. Por isso que ele é um conceito maior. Mas eu preciso colocar isso em prática. Então, quando eu coloco esse tronco, ou quando eu começo a enraizar isso, né, afirmar isso, estruturar, eu chamo aqui a Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E lá nós temos 17 objetivos, ok, que eles são voltados para a questão de erradicação de pobreza, igualdade de gênero, inovação tecnológica e social, qualidade ambiental, qualidade social, justiça. Então, a gente tem esses, como a gente pode dizer, esses quadrantes que vão dar sustentação. E a responsabilidade social das organizações entra um pouco aqui também, ok? Mas eu preciso ir além. Eu preciso não só colocar em caixas, mas eu preciso colocar em prática tudo aquilo que a sustentabilidade representa. E aí imagina uma raiz mesmo cheia de fios, né, que vão se espalhando. É aqui que entra o ESG. Ele está dividido em três grandes blocos, né, que o ESG é uma linguagem para sustentabilidade corporativa. Então, eu tenho a parte ambiental, que é o E, que vem do inglês environmental. Eu tenho o social e eu tenho a a governança. Então, ações, por exemplo, como redução ou mitigação dos impactos das mudanças climáticas, eficiência energética, otimização de água, são todas ações que as organizações podem estar colocando em prática e está dentro, né, desse grande bloco aqui do E. Quando eu falo em social, eu estou colocando uma gestão mais humanizada, igualdade de gênero dentro, né, dessa organização, ou seja, dar mais oportunidade para as mulheres, ou inclusão e diversidade. E aí, quando a gente fala diversidade, não é só sobre LGBT, ok? A gente tem diversidade regional, religião, a própria neurodiversidade, pessoas com autismo, né, espectros de TDAH. Então, existe uma série de ações para que traga bem-estar e que essa empresa tenha um ambiente que seja cada vez mais propício à produtividade, a desempenho profissional. E a governança, que é como eu estou gerindo esse negócio, como é que eu estou colocando tudo isso em prática? Veja bem, né, colocando de novo nessa árvore, a sustentabilidade, ela é o macro, eu vou colocando isso estruturado em pedaços pelos ODSs e depois em pequenas ações no dia a dia a gente traz, né, para essa realidade. Então, a sustentabilidade não é algo fora, a sustentabilidade é algo dentro, isso é muito importante que a gente perceba ou se perceba neste processo e as organizações hoje têm um papel fundamental de estar trazendo mais prosperidade ao planeta a partir dessa visão do ESG. E falando aqui em ESG, né, Gisele, como é que tu enxerga hoje ainda? Ainda a gente tem muitas empresas que talvez não estejam com essas práticas bem alinhadas. Eu percebo, assim, que a gente está num momento de transformação, né, num momento que a gente percebe que as pessoas, as empresas, elas estão se organizando, muitas delas, elas colocam etapas na frente. Por exemplo, trazer o ESG já para a mídia, fazer isso ficar externo antes de preparar o terreno internamente, né? Tu tem visto isso realmente? Qual é a tua percepção com relação a essa questão hoje, nesse contexto? Existem diversos níveis de maturidade em relação à questão da sustentabilidade corporativa, barra ESG. Tem empresas que realmente já fazem muitas coisas bacanas, então, assim, têm uma maturidade muito grande, sabem do que estão falando e comunicam de uma maneira muito linear, muito transparente com a sua comunidade, com as suas partes interessadas. Existem empresas que fazem um trabalho muito legal, muito bacana, mas não sabem o que estão fazendo, por desconhecerem esses conceitos macros da sustentabilidade. Então, não conseguem colocar nas caixinhas e dizer, não, eu já estou fazendo um trabalho super bacana. Então, acabam perdendo grandes oportunidades de negócios, ou reforçando a sua marca em relação à questão da sustentabilidade, justamente por falta desse conhecimento, desse preparo para esse novo mercado que se abre. E tem aquelas outras empresas que querem fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, para que fique bonito na fita, então, às vezes, né, vai lá, faz uma ação isolada, pontual, coloca no site, faz um barulho danado, mas o mercado hoje, e principalmente os consumidores, estão muito atentos. Então, a gente sabe quando uma marca está fazendo algo que realmente tem um valor para ela, ou que quer acertar, eu quero fazer bonito, né, ou aquela marca que só quer ter uma vitrine. Então, a recomendação que eu dou nesse sentido é que a empresa, ela tem que primeiro olhar para dentro, como você mesmo colocou, o que eu estou fazendo de bacana? O que isso aqui está valendo? Qual é o nome que se dá para isso? Onde é que eu coloco nessa caixa? E aí, quando ela pega esse gosto, ela vai querendo fazer mais, e vai criando a cultura pela sustentabilidade, que é uma espiral, né, que a gente vai crescendo, e vai tomando gosto, vai aprendendo, vai errando, porque faz parte do processo também, e não tem problema nenhum nisso, não tem problema dizer, a gente achou que ia ser feito dessa forma e acabou não dando certo, e a gente teve que recalcular a rota para poder voltar para o rumo, né, que diz sentido ou faz sentido para aquele negócio, e seguir firme. O que não pode, o que é condenável hoje, é você mentir. Você dizer que você é uma empresa sustentável, que você se preocupa com as pessoas, que é uma empresa verde, e na verdade é mentira. Então, o risco ou o impacto é muito grande para o teu negócio. Acontece isso na nossa vida também, né, então as pessoas sabem quando você diz que você é uma coisa, e na verdade você não é. Então, isso não se sustenta. É, o discurso e a prática, né, a coerência dessas relações, né. E, Gisele, tu tens percebido, assim, eu não sei se isso é uma coisa que a gente se conheceu, eu e a Gisele, no Capitalismo Consciente também, né, e a gente fala ali no Capitalismo Consciente muito sobre essa questão da governança, né, desses processos estarem principalmente na estratégia da organização. Tu tem visto, tem notado, conta um exemplo, uma experiência que você teve. Tenho um exemplo, sim. Eu sou procurada por clientes, dizendo assim, o que é ESG? Porque eu quero fazer isso na minha empresa. Aí eu digo a pergunta errada. A pergunta certa é por que você quer fazer um projeto de ESG na sua organização? Por que isso é importante? E aí a gente, dentro do contexto dessa nova economia, do Capitalismo Consciente, né, ou gestão por stakeholders, ou seja, uma gestão muito mais ampla pensando, né, nos interesses e no bem-estar da comunidade onde a empresa está inserida, você começa a ver o que você quer construir para o futuro. E aqui, o tempo todo a gente está falando de business, tá? Eu não estou falando de abraçar a árvore ou tem essa visão muito romântica da sustentabilidade. Até que abraçar uma árvore é muito melhor do que cortar, ok? Mas a gente está falando aqui de negócio, a gente está falando de gestão, a gente está falando de estratégia. Então, quando você faz essa pergunta, por que eu quero isso para a minha organização? Você acaba levantando um leque muito grande de possibilidades. E principalmente, o que diz respeito ao teu negócio ou onde você se conecta com o mundo. Aqui é o comercial total. Eu estou falando de vendas. Eu estou falando de planejamento estratégico para ampliar mercado. E aí, dentro desse contexto, ou dentro dessa nova visão que a gente vem dentro da questão do capitalismo consciente, não se pode hoje mais pensar uma empresa que quer simplesmente o lucro no final do dia. Gente, o lucro faz parte. O lucro é importante, mas não é só isso. A gente precisa de outros elementos, e aí a gente fala dos elementos não financeiros, os elementos ambientais e sociais que venham à perspectiva do ESG, para que você consiga gerar valor para o seu negócio, e a gente fala aqui do financeiro, é o dinheiro mesmo, e gerar valor para a comunidade onde você está inserido. Eu sempre digo que não existe uma empresa aespacial. Existe uma empresa que realmente está inserida em uma comunidade, e como é que você vai contribuir para o desenvolvimento dessa comunidade em um contexto muito maior. E, recentemente, eu fui procurada por um grupo, eles fazem um trabalho muito legal, e estavam muito perdidos, e aquele medo de comunicar alguma coisa, porque tinha receio de ter o greenwashing, que é aquela propaganda enganosa em relação à questão da sustentabilidade, ou do verde. E aí, a consultoria que eu fiz, eu trabalhei, eu disse, não, vocês estão no caminho certo, vocês já fazem, e estão fazendo com o coração. Eles querem fazer, porque eles sabem que isso é o certo a ser feito. Então, fazem o negócio, entregam produtos que eles têm dentro da indústria deles, mas, ao mesmo tempo, eles estão desenvolvendo os seus colaboradores, a sua comunidade interna, e estão levando isso para fora dos muros da empresa. E aí, aqui entra um pouco dessa questão da responsabilidade social. Muito bem. E, Gisele, olha só, uma outra coisa. Tu comentaste lá na tua primeira pergunta, na segunda, eu acho que foi, sobre a questão dos ODSs, e como conectar esses ODSs dentro dessas organizações. A gente tem, hoje, 17, e eu tenho percebido, às vezes, uma ânsia das empresas de querer colocar 4, 5, 6, 7, 8 ODSs dentro das suas prioridades. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente organiza essa agenda 2030 para que a gente possa realmente ser efetivo e as coisas realmente acontecerem. Porque, dá conta de 17 ou 10 ODSs, numa hora só, a gente não vai conseguir. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós com relação a isso, de como a gente pode construir uma melhor agenda. Perfeito. Pergunta de um milhão, tá? Mas o bacana, o que é? É você ver, olhar para dentro do seu negócio, então, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que você quer construir para o mundo, gerar valor para o mundo, e escolher um ODS. A gente chama de ODS principal, ou ODS norteador. Então, um exemplo. Se você é uma empresa da área da saúde, do ramo da saúde, vai ser o ODS 3, que é saúde e bem-estar. Ou se você é uma academia de ginástica, ou uma academia de alguma fisioterapia, por exemplo, você vai estar oferecendo o ODS 3. Mas, dentro desses segmentos, existem ações que você faz que automaticamente vai impactando os outros ODSs. Então, dentro dos 17, eu sempre oriento a escolher um, aquele que é o norteador, aquele que é o seu foco, até porque são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, são 169 metas e 231 indicadores. E é o que você falou, dar conta disso tudo é humanamente impossível. E aí, a partir dessas ações, lembra dos ODSs que estão no tronco? Eu escolhi um, ok? Mas as ações que eu vou estar colocando a partir da agenda ESG, ou essa agenda de estratégias de sustentabilidade, você vai impactando outras coisas. Então, vou te dar um exemplo bem básico aqui, né? Se você é do segmento aí da saúde, você tem o foco de trabalhar muito com os seus colaboradores, você tem o foco muito de cuidar desse bem-estar, então, saúde mental, oferecer outros tipos de programas para que você consiga realmente cuidar tanto interno quanto externo. Mas existem outras coisas que você pode estar fazendo que são relacionadas à saúde. Então, junto com os seus colaboradores, ou o grupo que você faça parte na sua comunidade, você pode fazer campanhas para distribuição de cestas básicas. Isso é uma ação solidária, mas quando as pessoas se alimentam melhor, elas acabam tendo uma saúde melhor. Então, você está fazendo o ODS-1, ok? Que é a erradicação da pobreza. E o 2, que é fome zero também. E quando as pessoas estão melhores, ou receberam aquela cesta básica, às vezes sobra um dinheiro, ou tem esse apoio, você está ajudando também até na questão de educação. Então, a gente está falando do ODS-4. E se você ajuda uma família que é chefiada por uma mulher, e a gente tem muitas dentro da nossa sociedade, quase 48%, se não me engano, de lares estão chefiados por mulheres, então você está fazendo o ODS-5. Veja bem, você escolheu um, que é o três, mas a partir das suas ações e como você conecta tudo isso, aqui é o pulo do gato. Por isso que vem muito o trabalho do consultor, o trabalho de quem tem da área da sustentabilidade, vai entendendo como é que isso funciona e como é que a gente pode agregar valor àquilo que já está fazendo uma ação e que reverbere de uma maneira muito mais ampla para todos os espaços. Concordo aí plenamente com a tua fala, Gisele, acho que é super pertinente a gente olhar para essas questões, porque realmente existe uma jornada, uma jornada longa de ESG para toda a vida, e isso é passo por passo, é uma hora, sabe, é um buona buona aqui, é uma hora, um pouquinho, e a gente vai construindo, a gente vai melhorando, a gente vai testando, é que é bem por aí mesmo. Gisele, uma outra questão, eu sei que tu trabalhas também com essa, com a pauta de mulheres, a gente está no mês da mulher, existem muitas lideranças femininas dentro das organizações, eu queria que tu comentasse um pouquinho, eu sei que tu tens aí talvez um método que tu se especializou para trazer essa pauta de uma forma diferente, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para nós, para as pessoas também se conectarem com a tua fala. Perfeito. Pensando do ponto de vista das mulheres na sustentabilidade, eu queria fazer dois recortes de uma maneira assim mais didática e bem grosseira nesse sentido, porque existem infinitas ações no meio do caminho, mas para que a gente consiga entender o papel e a essência da mulher dentro deste contexto. Quando a gente fala em sustentabilidade do ponto de vista da comunidade ou local, as mulheres têm um papel fundamental, então muitas delas estão à frente de movimentos, quando a gente fala em agricultura, alimento que chega à nossa mesa, a gente está falando de agricultura familiar, então 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar e nesse ambiente a grande maioria, cerca de 80% é feito por mulheres esse trabalho. Então veja bem, o que a gente está comendo hoje tem um trabalho muito importante da mulher e essa sustentação da vida através do alimento que é fornecido. Então é muito importante esse papel ou esse agente de transformação no ambiente local. Quando a gente eleva isso num outro bloco no nível executivo, empresas que possuem liderança feminina ou empresas que possuem os princípios do feminino de abundância, de prosperidade dentro das suas organizações, de acolhimento, isso são pesquisas e são dados que a gente traz. Os índices de resultados em sustentabilidade são muito maiores do que aqueles que são chefiados somente por homens. Então, de novo, a gente vê hoje um potencial enorme das mulheres em relação à questão da sustentabilidade, mas por um outro lado a gente vê também uma grande barreira, uma grande dificuldade de se mostrar ou de ocupar espaços dos quais elas têm um potencial enorme para desenvolver não só o negócio, ok? Mas desenvolver também toda a comunidade e trazer mais prosperidade a todo mundo. E nesse ponto dessa invisibilidade ou dessas barreiras ou dessa dificuldade é que eu desenvolvo um trabalho com mulheres e aí o meu recorte é mulheres 40 a mais, então as mulheres maduras que estão realmente num momento de desabrochar do seu próprio ser feminino, do seu próprio sagrado feminino, buscando dar este empoderamento ou esse reconhecimento de que sim, elas são importantes para elas mesmas, para a família, mulher na família é o núcleo, é o centro. Então, a gente traz isso muito em uma casa que tenha o feminino ali, e ele flui de uma maneira muito mais leve e muito mais objetiva também, e que ela consiga realmente ocupar espaços no mundo dos negócios, então trazendo ferramentas, trazendo esse saber e esse reconhecimento. Hoje, a gente tem muito um preconceito sobre a questão do termo feminismo, como se fosse uma coisa isolada. Na verdade, não. Na verdade, é só esse reconhecimento desse ser feminino que a gente já tem em casa, que a gente tem as nossas mães, as nossas filhas, irmãs, então está todo mundo dentro de uma sociedade. E valorizar isso, principalmente do ponto de vista da cura, que hoje a gente tem muitas crises que a gente está vivendo, são crises gravíssimas e simultâneas, então a gente tem crise de poluição, os nossos rios, os mares, a questão do ar, a própria questão das florestas, a biodiversidade, a questão climática, os eventos extremos que a gente está vendo aí no nosso quintal direto. Então, é importante ter esse momento de cura. E o feminino, ele é extremamente importante. Então, sinta-se mulher, parte desse processo e venha junto com esse olhar, sentindo-se realmente empoderada para essas transformações pela cura que o mundo tanto precisa. Sem dúvida, sem dúvida. E, Gisele, uma outra coisa, a gente falou aqui sobre o feminino, só que o feminino ele também está presente, Gisele, nos homens, e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, dessa visão do feminino para as lideranças de uma forma geral, para que isso também se propague, se floresça com mais processo mesmo em lideranças masculinas. Perfeito. Tanto que, quando eu escrevo sobre liderança feminina, me vem um homem à mente, ok? E ele tem, não é porque ele seja feminado ou que ele seja homossexual, não é nada disso, bem pelo contrário, é porque tem dentro de si os princípios ou os valores do acolhimento, da humanização, da preocupação com os seus colaboradores, então, realmente, todo mundo tem um princípio masculino e feminino dentro de si. e aí existem mulheres que são extremamente enrijecidas e são masculinizadas, não do ponto de vista de gênero, mas como se comporta, são mais duras, são mais agressivas, mais enfáticas, e da mesma forma existem os homens que têm esse acolhimento, que têm essa visão mais terna. Então, a gente deve utilizar esses dois polos como potencial para que a gente alcance os nossos objetivos. vou te trazer um exemplo muito prático. Eu preciso fechar um projeto, é um projeto com prazo super curto, a empresa precisa entregar, a equipe precisa entregar isso com o máximo que ela tem. E eu vou usar o que aqui? Os princípios do masculino. É força, determinação, objetividade, impulso, eu preciso realmente focar naquilo ali. Beleza, entregamos o projeto, deu tudo certo, o cliente aceitou, bora fazer o acolhimento? Então, a gente senta num espaço, faz um repasso, happy hour, acolhe todo mundo, ou mesmo dentro desse processo, alguém que surtou, está estressado, está sobrecarregado, senta para conversar, o que você precisa, como é que a gente pode pegar junto para que você dê aquilo, o potencial que eu preciso, a entrega que você tem que fazer para eu concluir o meu projeto. Veja, é um objeto fechado, um projeto que eu tenho que entregar, mas dentro desse momento, eu vou trazendo esses elementos, tanto do masculino positivo, como do feminino positivo, para que eu alcance o meu objetivo. Então, é inteligente, da nossa parte, tanto mulheres como homens, usarem esses princípios para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e metas, seja profissional ou pessoal. muito bem, Gisele. A gente já está aqui quase nos finalmentes da nossa entrevista, mas acho que é importante a gente comentar um pouquinho também sobre como o SG, hoje, uma empresa que vai, por exemplo, implantar em SG, vai querer saber um pouco mais sobre sustentabilidade. O que é a doutora na área, enfim, tem bastante conhecimento, onde as pessoas podem buscar informação, as principais lugares que sejam fontes realmente que possam agregar essas empresas para uma busca de conhecimento inicial, e depois, claro, tem toda a parte de consultorias, como você também faz, para ajudar na implantação, mas é sempre bom ter uma base para isso, eu queria que você comentasse quais são as suas fontes principais que você indicaria para essas empresas. Perfeito, perfeito. O SG, ele está sendo muito novo, principalmente do ponto de vista da sustentabilidade corporativa, então existem muitos materiais, existe muito conhecimento e está tudo espalhado. A minha recomendação para quem quer começar ou pensar sobre esse tema, procura a NBR 2030, que é um grupo de estudos feito pela BNT, não é obrigatório, o SG não é obrigatório ainda, ok, para empresas de capital aberto, desculpa, capital fechado, então empresas limitadas, mas para capital aberto, sim, está cada vez mais sendo demandado e nós temos legislações e aí vem da CVM para emissão de relatórios que tenham essas métricas ou esses dados não financeiros, ou seja, social e ambiental e o próprio legislação da contabilidade também. Então, para quem já está num patamar maior, vai ter que seguir a regra e não tem como fugir e para quem está começando ou quem quer colocar isso em prática, a minha recomendação é que siga essa NBR orientativa e ali tem muitos elementos, muitos fatores que já pode começar a adentrar ou mergulhar dentro do universo ESG. Maravilha. Gisele, eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem especial para esse mês então da mulher e também trazendo aí as tuas provocações de trazer uma pauta de ESG para dentro da empresa trazer uma pauta de sustentabilidade então queria muito te ouvir nesse sentido para que a gente tenha realmente transformações acontecendo nas nossas organizações que é o que a gente quer né, Gisele? Com certeza. A minha orientação seja para a pessoa física ou jurídica então seja para as mulheres que estejam aqui nos ouvindo ou homens também ou as organizações às empresas é que siga sempre o seu propósito trabalhe com a sua verdade com aquilo que faça sentido nem que seja pouco, pequeno toda ação importa para a sustentabilidade então dê sempre o seu melhor e eu tenho duas perguntas que orientam a minha vida como eu posso fazer melhor então eu sempre tento buscar dar o máximo e melhorar dentro daquele processo e a segunda pergunta é como eu posso me tornar uma pessoa melhor para fazer melhor então todas as nossas ações aquilo que a gente vai fazer o que a gente tem que criar no mundo não é para nós é para a prosperidade ou para o bem maior que existe em relação à humanidade e aí é que a gente está falando de propósito total então faça aquilo que tenha sentido para a sua vida faça o bem para as pessoas faça o bem para o planeta e aí você está fazendo a sustentabilidade do que eu chamo de dentro para fora maravilhoso maravilhoso e Gisele eu sei que tu tens aí muito conteúdo nas tuas redes eu queria que tu deixasse então aonde as pessoas podem te encontrar eu sei que tu tem até um calendário mostrando aí algumas ações queria que tu também deixasse para o público quem tiver interesse realmente pode te acionar enfim e falar um pouco mais contigo perfeito eu tenho desenvolvido um trabalho super bacana dentro do LinkedIn com produções de conteúdos então eu tenho uma newsletter que fala especificamente sobre ESG na prática ali eu trabalho com muitos conceitos dou muitas dicas de como é que consegue fazer desenvolver projetos de ESG e tem outros conteúdos também eu tenho um site pessoal giselebatista.com.br ali tem um calendário ESG que são as principais datas que a gente pode estar vendo ao longo do ano para estar colocando a cultura da sustentabilidade dentro das empresas e também tem a minha empresa Arpia Meio Ambiente também tem as redes no Instagram tem no YouTube então está tudo conectado e essa produção do conteúdo não é para a gente é para o mundo então quem tiver interesse ou quiser acessar o calendário está no site do Gisele Batista e também pode me encontrar no LinkedIn Muito bem Gisele foi um prazerzão falar contigo eu tenho certeza que foi uma aula para todos inclusive para mim então se sinta muito acolhida aqui por nós pela Vale TV e volte outras vezes se assim puder porque com certeza sempre falando contigo a gente aprende coisas novas muito obrigada eu quero fazer isso demais muito obrigada delícia delícia de conversa obrigado as pessoas que estão aqui nos ouvindo e já convido para estarem comigo na semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram bye bye